Olá, amigos! Estamos na reta final da Copa Brasil TDT 2022. É a competição mais importante do tiro de defesa tático do ano, porque é o nosso campeonato brasileiro, aquele que fecha o ano esportivo de 2022. Eu sei que muita gente está triste com a situação do país em função das eleições, mas esse não é o momento de baixar a cabeça, pelo contrário. Sabemos que o nosso esporte será duramente atacado pelo próximo governo, e isso é mais um motivo muito forte para que você não esmoreça, para que todos nós nos unamos, porque só a nossa força só existe com a nossa união. Infelizmente, em função desse acontecido, muitos dos patrocinadores tradicionais que nos apoiaram no ano passado, na primeira competição que fizemos desse gênero, já que a modalidade é nova, tem apenas três anos de vida. Muitos não quiseram nos apoiar dessa vez, mas, como verão, não faltou patrocinador, graças a Deus, e a competição vai sair, dia 26 e 27, próximo. Agora, presta atenção, estamos na reta final. As inscrições só vão até o dia 23, porque tem que ser dividido as esquadras, tem que ser preparado toda uma série de coisas, certificado de participação para todos aqueles que se inscreveram e pagaram. Lembro que tem alguns que se inscreveram, mas ainda não pagaram. Só com o pagamento que eles ficam habilitados no aplicativo ProShooters e o pessoal da direção do clube, sede, pode tomar as suas providências. Se você ainda não se inscreveu, se você não conhece o TDT, essa é uma grande oportunidade, é uma modalidade muito fácil, muito de acordo com a realidade, daí o nome, tiro de defesa tático, e basta você acompanhar, entra no site, ali tem o regulamento, você se não é do TDT, se você é de uma outra modalidade e quer participar dessa grande festa, é só entrar no nosso site e ver o regulamento. Como eu disse, basta você entrar no nosso site, liganacionaltdt.com, não é .com.br, é apenas .com, o site fica sediado nos Estados Unidos, então é liganacionaltdt.com. E aqui você procura, por exemplo, em TDT, regulamento TDT, aqui nós temos o regulamento TDT, tá? Então, é muito simples, se você é de outra modalidade, basta dar uma lida aqui no regulamento e ficará atualizado das particularidades do tiro de defesa tático. Então, espero você lá neste fim de semana 26 e 27. Como eu disse, as inscrições vão até o dia 23. Então, corra! Temos pouco tempo, já que hoje é 17 de novembro. Até lá, boa sorte a todos. Teremos, além das premiações normais de troféu e medalhas, teremos uma série de produtos oferecidos pelos patrocinadores. Então, como eu digo sempre, será uma festa de prêmios. No mesmo aplicativo, aonde o atirador se inscreve na Copa Brasil TDT de 2022, você ali encontra o desenho, o briefing, o briefing, a explicação de todas as pistas. Vimos a pista 1, estamos mostrando aí a pista 2 e, sucessivamente, mostraremos as sete pistas. Então, ali no aplicativo, essa, por exemplo, já é a pista 3. No aplicativo, você tem não só o desenho, mas tem o nome da pista, a pista aí é sempre escove os dentes armado. Uma historinha, porque a pista no tiro de defesa tático, essa aí é a pista 4, as pistas têm que mostrar alguma coisa com a realidade. Elas ou aconteceram ou podem acontecer. tem que ser alguma coisa com a realidade. Essa já é a pista 5. E note que todas as pistas têm o nome dos nossos patrocinadores. Então, cada pista tem o nome de um patrocinador, ou mais de um, no caso aí tem a Caos e a Sport Blue. Essa aí já é a pista meia dúzia. E, lembrando que uma das sete pistas será também usada para arma longa. Então, a última pista, e pista 7, é uma pista de exercício, exercício de tomada da decisão. Depois que você participar da competição, acompanha a sua posição no ranking, também pelo aplicativo. O aplicativo mostra tudo. Abertura 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 Obrigada.